Dono do terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, o Brasil oferece pelo SUS cirurgias de transplante em 12 estados brasileiros. Agora, mais um centro especializado vai facilitar a vida de pacientes que moram, por exemplo, nas regiões norte e centro-oeste do país. O garoto Kennedy, de 9 anos, tem leucemia e precisa fazer um transplante de medula óssea. O menino, que mora em Valparaíso, cidade goiana, perto de Brasília, já conseguiu um doador e espera ser chamado para fazer a cirurgia que vai ser em São Paulo. A mãe dele conta que vão ser três meses fora de casa. A criança fica no hospital climatizado, toda uma estrutura, ele não pode ter contato com pessoas, nem família, com ambiente, com nada externo. Três meses lá para a recuperação desse transplante. Atualmente, de cada 20 transplantes de medula óssea realizados no Brasil, 19 são feitos pelo SUS, mas nem todos os estados têm hospitais especializados. Um novo centro, inaugurado nesta quarta-feira em Brasília, vai facilitar o tratamento de pacientes como Kennedy, que moram na capital federal, em cidades próximas ou mesmo em localidades do norte e do nordeste do país. É muito mais conforto, é mais barato para a família, é mais barato para as prefeituras, para os estados, quando tem que fazer a locomoção e o alojamento, poder contar com unidades regionalizadas. Doze estados têm estrutura para transplante de medula óssea pelo SUS. A unidade inaugurada no Distrito Federal tem 27 leitos de internação, consultório, coleta de células-tronco e sala de apoio aos acompanhantes. Os 2 milhões de reais por mês necessários para a manutenção do centro vão ser custeados pelo Ministério da Saúde. Não é apenas abrir um serviço, mas abrir um serviço que tem qualidade, que tem competência, que tem responsabilidade, tem uma avaliação de qualidade muito positiva e que vai nos ajudar a poder atender melhor os pacientes do Sistema Único de Saúde neste momento em que um procedimento tão especializado como é o transplante de medula óssea precisar ser feito.